Grande progresso está sendo feito para a obtenção de suas bênçãos nas contas bancárias de forma correta. A escuridão continuou com suas tentativas de atrasar esta operação, falhando na maioria das vezes. No entanto, nesse ínterim, uma série de desenvolvimentos-chave ocorreu. A China iniciou o processo de transição para um padrão ouro, com o anúncio do ouro, em Xangai. Os jovens membros da realeza europeia aprovaram a transferência de grandes somas de dinheiro, enquanto as antigas famílias da China transferiram uma série dos últimos depositários restante do ouro, para suas posições finais. Na medida em que se observam essas etapas, os passos finais necessários para a entrega de suas bênçãos são dados, como previsto, por uma série de acordos especiais, assinados por todas as nações do tratado, na última primavera. No momento, tudo está numa divina linha de tempo, com a nossa frota observando de perto, este complexo conjunto de ações. Esperamos que todos os procedimentos necessários sejam concluídos oportunamente. Até então, sejam pacientes e saibam que muitos desses fundos ainda requerem que alguns passos adicionais sejam dados. A escuridão finalmente está nas cordas e seu longo reinado está prestes a acabar. A vitória está à vista. Enquanto observamos os acontecimentos, voltamos para aqueles que na sua maioria, foram esquecidos neste longo processo de constante evolução. Agradecemos a todos aqueles, que ao longo das últimas décadas, criaram uma pequena rede de cooperação, embora ainda assim bem sucedida. Esta rede está servindo toda a África, América Latina, e Ásia, como um núcleo, para canalizar dinheiro, ideias, para as partes mais rurais, e muitas vezes ignoradas deste planeta. Suas coragens não foram esquecidas pelos nossos homólogos terrestres, ou por nós. Agradecemos, também, todos aqueles que mantiveram uma série de processos judiciais, aparentemente impossíveis, que agora estão começando a dar frutos. Estas magníficas equipes de voluntários, finalmente estão sendo pagas por nós, por seus serviços prestados, e as suas incríveis capacidades legais, reconhecidas pelo escuro. Esses imensos esforços, foram cumpridos sob algumas ameaças muito violentas, com muitos que ainda não podem ser nomeados vítimas, dos últimos vestígios de uma longa lista de implacável violência. Isto, agora está perto de um fim. A Nova República da América está próxima, com uma série de grandes surpresas, também pronta, para ser manifestada. O que agora está acontecendo é uma ação conjunta, a primeira vista necessária quis desenvolver um senso comum, de confiança, entre indivíduos. As antigas famílias, especialmente os membros da realeza, estavam acostumadas a um tipo de atmosfera conspiratória, que incentivou um período bastante longo, preenchido com desconfiança. Foi necessário quase duas décadas para ganhar sua confiança. Também encontramos arrogância e estupidez da cabala escura. Este grupo realmente acreditava que sua ditadura duraria para sempre. Assim, nos viram como apenas mais outro grupo que viria sucumbir às suas diretivas. Este conjunto de crenças terminou, quando suas muitas bases subterrâmias foram fechadas, o que lhes mostrou quem realmente éramos. Isto os assustou e fez com que a cabala escura, inicialmente se tornasse defensiva, com relação às nossas primeiras e divinas mensagens do Céu. Então, como se pôde ver, a primeira impressão nossa, para esses vários grupos de luz, era de desconfiança e uma sensação generalizada de temor. Estas primeiras impressões terminaram, quando nos voltamos para os Mestres Ascensos e os Agartianos, para assessorá-los. Nosso conjunto seguinte de interações, resultou numa série completamente diferente de reações. Aqueles indivíduos que começaram a ter confiança em nós, forjaram as políticas corajosas das sagradas sociedades secretas. Lentamente, esses vários grupos de indivíduos dedicados, começaram a confiar em nós. Após uma década de estreito relacionamento com muitos deles, o nosso aconselhamento agora é honrado, e os grandes avanços obtidos nos últimos anos, é resultado direto desta coligação. Além disso, construímos uma enorme principal base, ao lado do Capitólio de Agarta, onde começamos a realizar detalhadas sessões de planejamento, onde o Grande Conselho de Agarta e os Mestres Ascensos participaram com muitos líderes dessas sagradas sociedades secretas. Este relacionamento foi alargado por causa dos emocionantes resultados obtidos nessas numerosas reuniões. Neste momento, estamos certos que o nosso principal propósito divino para vir até aqui está sendo homenageado e seu sucesso está levando à plena libertação de seus antigos senhores, a cabala escura. Estamos aguardando para ver de forma plena, muitas coisas milagrosas começarem em breve. Hosanna! Hosanna! Namastê! Somos seus Mestres Ascensos. Chegamos neste momento feliz, para informá-los de várias bençãos que atualmente estão nas últimas fases de entrega. Logo, estas bençãos serão suas. As ações que as trevas empreenderam para bloquear esses fundos, não existem mais. Agradeçam aos Céus e suas glórias por isso. Estamos para em breve, entrar numa era, em que estes seres escuros não estarão em evidência. Esses seres particulares, estão para serem presos e uma nova república a ser declarada, primeiramente na América e depois no restante deste divino globo. São eventos que levaram mais tempo que o esperado. Agradecemos a todos por suas visões continuadas e mantendo esta grande visão, apesar de todas as frustrações por que passaram. Coisas maravilhosas estão vindo em suas direções. Os escuros, apreenderam essas qualidades de vocês, quando seus primeiros antepassados foram lançados. Sejam prontos para uma infinidade de magníficas bençãos do Céu e seus ajudantes celestiais. É importante que percebam o quão poderosos realmente são. Um dos aspectos fundamentais deste longo processo, é para que confirmem interiormente, que suas visões agora estão se tornando realidade. Os escuros, apreenderam estas qualidades de vocês, quando seus primeiros antepassados foram lançados, a esmo na consciência limitada. Inicialmente criaram uma parede entre seus dois principais aspectos, o espiritual, e o eu, material. Esta divisão criou o pânico, e neste momento especial, cederam seus incríveis poderes a outros. Este é o momento em que devem ser capazes de produzir o meio, encontrar, uma maneira de readquirir essas habilidades pessoais. Na medida em que diariamente praticarem suas previsões, estarão lentamente começando a manifestar esses poderes pessoais perdidos. Enquanto recebem essas bençãos, e os acéclas escuros desaparecem de seus ambientes, essas habilidades perdidas, começarão a se manifestar. Um processo que continuará, na medida em que percebem suas visões, iniciem um diálogo com os seus mentores escolhidos. Também seremos parte deste processo mental e espiritual. Obterão uma melhor compreensão dele, quando participarem de várias cerimônias, em que diariamente irão participar, que serão revistas por seus mentores e por nós. Esperamos que esta fase demore mais tempo do que inicialmente previsto. Finalmente estão chegando no ponto de onde perceberão como virá para todos juntos. Quando atingirem seus momentos iniciais de êxtase, nós, mentores e mestres, iremos aconselhá-los e prepará-los para os últimos e necessários passos. Uma vez isso feito, estarão prontos para seus momentos nas câmaras de cristal e luz. Neste momento, precisaremos avaliar plenamente este reino e invocar as últimas cerimônias exigidas, para levar este mundo, ao ponto de sua transformação final, quando o último calendário será, então, estabelecido, e estritamente, seguido por todos. Aleluia! Aleluia! Hoje, continuamos com nossos relatórios semanais, sobre os acontecimentos. Relatórios que estão se aproximando de um glorioso final. Um ponto está chegando, quando o Sagrado Nove da Eternidade irá substituí-los e fazer uma série de anúncios muito importantes. Até lá, continuaremos com essas cartas semanais. Saibam meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos Céus, na verdade, são suas. Que assim seja! Selamat Gajun! Selamat Jah! Em siriano, para ser um! E estejam em alegria! Tchau! 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 Tchau!